Mais uma ação parlamentar começando, que bom que você está aqui com a gente. Nessa edição vamos falar como as guerras que assolam o mundo trazem graves consequências não só para os países envolvidos, como também para todas as nações. Também vamos mostrar um projeto de lei que tramita aqui na Câmara e que propõe uma parceria público-privada para a manutenção dos pontos de ônibus de São José. E você vai saber também o que são e como funcionam as sessões solenes da Câmara Municipal. Tem ainda a história de Olímpio Catão, que dá nome a uma escola aqui da cidade. Os conflitos armados internacionais geram graves consequências aos países diretamente envolvidos e também afetam o mundo. O desafio das nações é buscar acordos para poupar a perda de vidas humanas e garantir condições dignas às populações. Frequentemente, o Brasil recebe refugiados de guerra que fogem da violência. São José dos Campos, por exemplo, recebeu um grupo de ucranianos no auge do conflito entre Rússia e Ucrânia. E o respeito à dignidade humana é pauta na Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos da Câmara Municipal. 7 de outubro de 2023. Territórios israelenses se tornaram cenário de guerra depois de ataques comandados pelo Hamas, um grupo extremista islâmico. Essa foi uma das primeiras notícias divulgadas sobre um conflito armado que se estende até hoje. E esta é apenas uma de muitas tensões internacionais causando desdobramentos atualmente em todo o mundo. No caso do conflito na Ucrânia, que envolve a Rússia e também algum apoio ocidental à Ucrânia, algum apoio da União Europeia e dos Estados Unidos à Ucrânia. Fora esses, a gente tem alguns conflitos que acontecem na África que acabam tendo menos visibilidade, infelizmente. É uma questão que envolve muita questão de aliança política, interesse comercial, que acaba levando a um destaque menor para os conflitos na África. As consequências desses conflitos são diretas e indiretas e prejudicam, além dos países envolvidos, outras nações que mantêm relações, principalmente comerciais, com eles. Um dos setores mais afetados é a economia. As commodities são exemplos desse impacto. Se produtos como o petróleo sofrem alta, o repasse para a indústria e os serviços de maneira geral é inevitável. A Rússia é o maior produtor mundial de gás natural e também um dos maiores produtores de petróleo. Então, a partir do momento que a Rússia entra numa guerra na Ucrânia, se envolve numa guerra na Ucrânia, e isso leva os Estados Unidos e a União Europeia a promoverem um embargo contra a Rússia, eles estão promovendo um embargo contra um dos maiores fornecedores de combustíveis. E, portanto, isso tende a diminuir a oferta de combustível e, portanto, na relação entre oferta e demanda, isso leva a um aumento dos preços. Outro ponto que a gente pode considerar também que é bastante importante é a questão das migrações, porque esses conflitos acabam levando uma parte das populações desses países a emigrarem em busca de seguranças, exatamente fugindo da guerra. E isso gera um certo impacto nos países que vão receber esses imigrantes. As guerras também atingem a vida nas cidades e prejudicam moradores que não têm relação com os conflitos. Isso vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece no artigo 3º que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando você tem um conflito, a população civil está inserida dentro do Estado. O que é um Estado? O Estado é composto pelo território, governo e povo. Então, o povo faz parte do território, faz parte do Estado. Então, não tem como dissociar uma coisa de outra. Quando você tem, por exemplo, uma invasão de um Estado, ou uma guerra dentro do Estado, você efetivamente afeta aquele povo. Aí o direito internacional, a partir das convenções de 1949, em Genebra, ele estabeleceu regras para proteger o ser humano nos conflitos armados. Alcançar o cessar-fogo é complexo. Quando um país comete um crime de guerra, a punição não é tão simples quanto uma cadeia, por exemplo. E não existe uma autoridade máxima internacional capaz de pôr fim ao conflito. Por isso, a atuação da Organização das Nações Unidas é tão importante. Além de atuar na busca por acordo de paz, a ONU também defende a garantia dos direitos humanos. A gente tem que lembrar que a ONU foi criada através de um acordo, de um tratado, no final da Segunda Guerra. Então, por que ela foi criada? Porque a sociedade internacional viu que era preciso uma união de Estados, de esforços. Por isso que o Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais atuante e principal da ONU, ele é composto por cinco estados vencedores daquela guerra. Então, você tem França, Reino Unido, República da China, República da Rússia e Estados Unidos. Então, o papel da ONU é um papel de mediador e regulador. Enquanto as tensões continuam, é preciso controlar os efeitos colaterais com ações como o acolhimento de refugiados. São José dos Campos fez parte dessa ajuda humanitária, recebendo ucranianos que fugiram da guerra em 2022. O respeito às condições básicas de vida são pauta constante nas reuniões da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos da Câmara, e um dos pilares na condução do trabalho legislativo. Quando se tem um problema de guerra, muitas vezes tem os acordos entre os países, ou às vezes cidades, que recebem refugiados, acolhem, dão aí os primeiros socorros, e assim você tem muitos casos que, inclusive, as pessoas ficam nas cidades. Eu, particularmente, já trabalhei em alguns casos de refugiados, dentro de alguns programas específicos, tipo da Cáritas brasileira. Nós já tivemos vários refugiados aqui na nossa região que vinham de situações de conflitos. Então, é importante, quando a cidade se abre também a ser parceiro, a ser uma comunidade irmã, e também, mas mais do que isso, nós temos que semear, trabalhar a cultura da paz. A cultura da paz é importante, inclusive nos ambientes decisivos. O Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores. Então, como Câmara Municipal, nós temos que cumprir esse papel também. E a gente continua falando sobre o trabalho da Câmara Municipal, que realiza as chamadas Sessões Solenes. São cerimônias que acontecem aqui na casa para homenagear pessoas que prestam serviços relevantes à sociedade. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a presente solenidade. É assim que são iniciadas todas as Sessões Solenes aqui na Câmara de São José. Cerimônias requeridas pelos parlamentares para entregar honrarias a pessoas, grupos ou instituições pelos serviços prestados. A Solene é uma sessão da Câmara que serve para a outorga de honrarias que são previamente aprovadas pelos próprios parlamentares. Essas solenes acontecem com datas agendadas. A gente sempre precisa de uns 30 dias de antecedência para fazer a preparação dessas solenes. E elas servem para a entrega das honrarias que a Câmara dispõe. São títulos de cidadão, são medalhas que a Câmara dispõe para homenagear a população que contribui para a cidade. Toda a Sessão Solene parte de um projeto de decreto legislativo. O documento solicita a entrega de uma honraria, que pode ser uma medalha, título ou diploma, e vem acompanhado de um histórico do homenageado. Assim que o projeto é aprovado, o vereador indica a realização da Solene por meio de um requerimento. Então, a sessão vai para a fase de planejamento, tarefa do setor de cerimonial da Câmara. Faz o levantamento de dados, a gente entrevista o homenageado, geralmente não o homenageado, mas alguém que o represente, porque a gente procura sempre fazer o máximo de surpresa possível para o homenageado. Tenta verificar se ele tem parentes distantes, que possam encaminhar depoimentos, se ele tem os familiares, levanta todas essas informações e procura emocionar sempre. Uma das personalidades que já receberam homenagem na Câmara é o meteorologista Carlos Nobre. Ele ganhou a medalha Mérito Ambiental Chico Mendes. A honraria foi entregue em sessão solene no plenário da Câmara. Eu me sinto extremamente honrado porque eu desenvolvi muito da minha carreira científica como pesquisador da Amazônia. Admiro e sempre admirei demais o que Chico Mendes representou para toda a Amazônia, para os povos amazônicos, para os povos indígenas, comunidades locais. O Chico Mendes, lá atrás, antes de ser assassinado, ele já dizia que o grande valor da floresta amazônica é em pé. Hoje nós sabemos e muito da pesquisa que nós fazemos vai nessa direção. Além de homenagear aqueles que contribuíram com a cidade, as sessões solenes são uma forma de reconhecer e incentivar benfeitorias. Por isso, os vereadores acompanham a atuação de pessoas ou instituições que são referência na prestação de serviços à comunidade. A importância é pegar uma pessoa que não é nascida, ou no caso do cidadão joseense, mas que prestou, não é nascida em São José, mas prestou inúmeros trabalhos em São José dos Campos na área que ele trabalha, seja na área de saúde, na área de direito, ou professor, na área da educação, ou um trabalhador, um trabalhador do campo, uma pessoa que tenha trazido trabalho e ajudado o São José a crescer. Tem uma história de trabalho pela cidade. As sessões solenes também são um marco para os parlamentares e tem a oportunidade de homenagear quem realiza um trabalho voltado para o desenvolvimento de São José. Olha, quando você faz uma sessão solene e você outorga um título, uma medalha, uma honraria a uma pessoa pelos trabalhos prestados ou para uma instituição, isso com certeza traz uma relevância muito grande. Não só no trabalho que ela prestou, mas também naquilo que ela representa para a sociedade. Então, com certeza, nós aqui no Plenário da Câmara de São José dos Campos só fazemos homenagem àquelas instituições ou pessoas que realmente têm uma entrega, um serviço prestado ao cidadão de São José dos Campos. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco tem informação sobre um projeto de lei que tramita aqui na Câmara e propõe parceria público-privada para a manutenção dos pontos de ônibus da cidade. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E um projeto de lei que tramita na Câmara, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, propõe parceria público-privada para a manutenção dos pontos de ônibus da cidade. O objetivo é melhorar a qualidade dos espaços e reverter a verba pública para outras melhorias aqui no município. Esperar no ponto de ônibus não é um dos momentos favoritos de qualquer cidadão. Ainda mais se o local da espera não oferecer muito conforto e segurança. Quando está lotado é ruim. Quando chove, chove mais dentro do que fora. Tem à noite, tem alguns que não são bem iluminados. O ponto que eu desço mesmo, à noite, eu moro no Bosque dos Ipês. O ponto que eu desço à noite, na pracinha, ali no ponto do posto BR, é bem escuro. Quem depende do transporte público conhece bem os desafios da espera em um ponto de ônibus. Nos horários de pico, é difícil achar um espaço vazio para se sentar. Conseguir uma sombrinha, então, nem se fala. Até a percepção do tempo pode mudar. De acordo com um estudo de uma consultoria de transportes, um minuto passado no ponto de ônibus pode ser sentido como três minutos passados para quem está parado em um veículo individual. Acho que seria bom acabar tendo algo assim para a pessoa passar o tempo mais rápido, né? Porque às vezes demora muito o ônibus aqui. Demora muito o ônibus. Com esses relatos, não é muito difícil entender que aprimorar a experiência dos usuários do transporte público joseense é, de fato, muito importante. Para isso, tramita na Câmara um projeto de lei do vereador Júnior da Farmácia, que busca criar um programa para permitir que empresas privadas adotem um ponto de ônibus e desenvolvam projetos de reformas e melhorias, além de expor publicidades nesses locais. Tire essa despesa que o município tem hoje com toda a manutenção ou construção de pontos, né? Ou já existente, ou os novos, né? Que vão aparecendo conforme a demanda da cidade. Mas trazer a publicidade também de uma maneira de deixar esse local mais iluminado, mais seguro. trazer um visual diferente também, né? No local, né? Então, contribuir também com a cidade, né? Atualmente, São José conta com 99 linhas de ônibus, com veículos que circulam por aproximadamente 2.465 pontos. Em geral, os lugares de espera são padronizados com uma estrutura metálica na cor verde, imagens da cidade ao fundo e equipados com lixeiras, bancos e iluminação. A proposta do vereador se dá por uma parceria entre pessoa física ou empresa e prefeitura, na qual o contratante vai poder explorar o lugar comercialmente. Isso resultará em economia de dinheiro público e a quantia pode ajudar em outras demandas da cidade. A prefeitura vai ter uma economia, né? Então, falando em economia de dinheiro público, né? Esse valor pode ser utilizado em outro local, né? Para poder usar esse recurso que vai ter essa economia. E no período noturno, se a gente imaginar algum ponto com uma iluminação melhor, com aquela publicidade, também vai trazer segurança. Então, traz segurança para o usuário, a segurança para as mulheres, né? Na prática, segundo o vereador, é a Secretaria de Mobilidade Urbana que vai criar as regras para o processo de adoção do ponto. E os contratos serão feitos por períodos específicos. A prefeitura nunca vai arcar com qualquer tipo de despesa. Então, é 100% de quem adotar mesmo. E ele adotou, ele tem direito de explorar a publicidade. Então, ele vai estar colocando a marca dele ali. Se a gente imaginar uma empresa de publicidade, ela vai ter direito depois de explorar isso aí através dos seus clientes, que nós estamos falando de marca, é propaganda. É isso. Mais uma pausa aqui no Ação Parlamentar e no próximo bloco, você vai conhecer a história de Olímpio Cartão. É já, já. Voltamos com o Ação Parlamentar. E nessa última parte do programa, a gente sempre mostra para você um pouco da história de pessoas que tiveram seus nomes eternizados em ruas, praças públicas e escolas aqui do município. E hoje, vamos conhecer um pouco da trajetória de Olímpio Cartão. Bem no centro, próxima à Praça Afonso Pena, está uma das escolas mais antigas de São José, Olímpio Cartão. Nome que faz parte da história da educação na cidade. Aqui estudam hoje cerca de 250 alunos, do sexto ao nono ano. E todos conhecem bem quem foi essa personalidade que dá nome à escola. Ele foi professor, inspetor de escolas e dramaturgo, além de outras coisas. Lembro que ele nasceu em 4 do 2 de 1850. E ele foi de grande importância para todas as escolas, tanto de Talbaté, Jacari e São José dos Campos, e a terra natal dele, que era Lorena, onde ele morava. Como inspetor, cargo que hoje é conhecido como supervisor escolar, Olímpio Cartão foi responsável por acompanhar o desenvolvimento do ensino na região. A professora de história explica que, diante do contexto político do país na época, o trabalho era feito com rigor. O Olímpio Cartão era comediógrafo, ele era escritor, ele era professor, ele estava formado em São Paulo e ele se torna inspetor de educação da região do Vale do Paraíba. Em Talbaté era sede regional, ele se tornou inspetor, então ele visitava as escolas do Vale para fazer acompanhamento do trabalho para o Estado. A homenagem veio ainda em vida. Em 1896, a Câmara nomeou a escola recém-fundada como Grupo Escolar Olímpio Cartão, na época ainda escrito com Y, grafia que mudaria no futuro. Ele faleceu 12 anos depois, em 1908. Só que os corredores e salas de aula da escola nem sempre foram esses daqui. Na década de 50, o casarão, que ficava nesse mesmo endereço, apresentou problemas estruturais. Então, ele precisou ser derrubado para dar lugar justamente a essa escola. O nosso prédio, ele atual, ele era uma antiga mansão que foi derrubada em 1950 e reconstruída. Por que é importante isso? Porque a gente fala para os alunos, a nossa memória faz o que nós somos hoje. Então, se nós estamos dentro de um patrimônio histórico, se nós temos o Brasil que nós temos hoje, nós temos que valorizar a nossa história. É a nossa identidade de joseense, é a nossa identidade de escola que começou a cidade, a nossa identidade de escola que teve alunos importantes, como o poeta Cassiano Ricardo. Então, preservar essa história faz parte da nossa identidade de joseense. Parte desse passado está preservado. Além do registro do antigo casarão, a fotografia em preto e branco e o relógio na parede mostram a todos que passam por aqui que o lugar está recheado de riquezas históricas. Recheado também de curiosidades. Ao vir para cá, ela foi um terreno comprado pela população de São José, que já é uma história linda. Quando me contaram, eu já achava isso maravilhoso, né? As mulheres todas fizeram muitas quermesses, vários movimentos, festas juninas, aqui, nesse espaço que, antes de ser praça Afonso Pena, era um espaço de várias atividades, para comprar este terreno. E essa escola, então, pertence ao povo de São José. Isso já é, para mim, fantástico, né? Só esse movimento, essa história já é muito interessante. A outra é que ela era, durante muito tempo, foi a primeira, né? Ela ficou durante muito tempo. Então, a maioria dos prefeitos, deputados, pessoas ilustres da cidade, né? Que hoje estão nos nomes nas ruas, nas avenidas, estudaram aqui. Para os professores, saber quem foi o Olímpico Atão é não só conhecer a escola, mas conhecer a história de São José dos Campos. Isso é necessário ensinar as crianças. Você tem que passar isso para os mais novos. Alguns não são daqui, né? Nós temos bastante gente do Brasil. Então, você precisa ensinar para os joseenses e para os que vieram morar em São José e amam essa cidade. Então, assim, a gente gosta de contar. Eu gosto muito. É isso, pessoal. Com essa história, a gente encerra o Ação Parlamentar de hoje. Hoje, eu agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir as nossas redes sociais para acompanhar também os bastidores. É só buscar por TV Câmara SJC. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.